Cidadão trabalhador, jovem, infelizmente morto. E além, pintou aí uma notícia que carece até da confirmação do Lucas Martins. O Lucas que desde o início está empenhado nesse assunto aqui, de que o Igor, que ganha aí, pelo menos de acordo com o levantamento que fizeram, mais de 20 mil por mês, se não ganhar mais, acho até que deve ganhar mais para ter um carro desse, um carro que valha mais de 500 mil reais, ele foi beneficiado pelo auxílio emergencial. Olha só, porque quando acontece um caso como esse, os elementos vão surgindo, né? São elementos que estão sendo colocados ali. Vocês se lembram do novo elemento que mostramos aqui a vocês, daquela família que se sentiu ameaçada por ter o carro acompanhado ali de perto, pelo carro do Igor, esse mesmo carro aqui. Essa família procurou a polícia e falou, olha, nós vivemos um desacordo comercial e há nove dias aconteceu isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Aquele vídeo do acompanhamento lá, ele acelera o carro, para e tal, a família se sentiu intimidada. Se foi intimidada ou não, é outra história, são outros 500. Cadê o Lucas, por favor? Ô Lucas, há essa confirmação de que esse Igor mesmo, o motorista da Porsche, tenha recebido, tenha sido beneficiado pelo auxílio emergencial? Sei que não tem nada a ver com o acidente em si, mas é uma novidade que pinta em cima de um cara que está sendo investigado. E a polícia, quando investiga, ela precisa do perfil completo mesmo, o perfil exato de quem está sendo investigado. Pois não, Lucas? É confirmado, viu, Joel, pelo portal da transparência do governo federal. Ele alega no processo, nesse processo agora da morte do homicídio doloso qualificado contra o Pedro Caíque, ele alega que tem rendimentos na casa dos 20 mil reais por mês. Mas está muito claro, até nos outros processos, ele é acusado de um calote de um milhão e meio de reais por essa família que foi perseguida há nove dias pela mesma Porsche amarela. Então, os ganhos dele são muito maiores do que isso. Isso a gente consegue afirmar apenas pelos dados que a gente tem disponíveis nesse processo, Joel. E ele fez uso do auxílio emergencial durante 20 meses. Durante 20 meses ele recebeu esse auxílio emergencial, totalizando 5 mil, quase 5.500 reais, Joel. Um absurdo. Isso também, eu acho que isso também será investigado. Porque se o cara recebeu o auxílio emergencial de uma forma inadequada, sem ter necessidade mesmo de receber um auxílio como esse, ele tem que devolver o dinheiro. E a investigação, ela está aí para isso. Exatamente para isso.